Fala aí galerinha dos memes do Baby Dogecoin, então é o seguinte pessoal, nesse vídeo a gente vai trazer uma informação muito importante aqui sobre Baby Dogecoin de novo aí, tendo um rumor que pode entrar na Binance, só que dessa vez pessoal vou explicar aqui pra vocês tudo certinho se esse rumor é verdade ou não, tá? Então deixa aqui seu like, deixa aqui sua inscrição e coloca aqui embaixo hashtag Baby Dogecoin, pra gente saber que vocês são holders de Baby Dogecoin e comente aí pessoal, o que vocês acham aí, se a Binance vai listar ou não, se algum autocorretor aí vai listar o Baby Doge, tá? Então eu conto com a colaboração de vocês e a opinião de vocês, então é o seguinte pessoal, o Baby Dogecoin tá aí com uma baixa de 2% cotado em 27,73, tá? Hoje, tá? E o volume de negociação começou a dar uma aumentadinha aqui de 1% nas últimas 24 horas. Aqui nos dados precisos da Coingeco, a gente vê que o Baby Dogecoin tá abaixo dos 500 milhões de dólares, tá? 451 milhão de dólares, o Market Cap total do Baby Doge, tá? Por que que é importante o Baby Doge aí ser listado em corretora grande? Pra que esse Market Cap aumente e seja redistribuído e no valor dos tokens aí podendo chegar a cortar 1, 2, 0 ou até 3, 0, tá? Dependendo aí o tamanho da corretora. Então por isso que é importante a gente ficar alerta para a Binance qualquer rumor que surgir de listagem. Dessa vez surgiu um novo rumor, galera que é um rumor mais forte, mas eu vou explicar para vocês que a gente já sabe que teve aquela história lá em dezembro, né? Onde a Binance queria assim listar o Baby Doge, só que daí depois eu acho que aconteceu algum desencontro entre as duas empresas, aconteceu algo que as duas empresas não conseguiram fechar algum tipo de acordo e a Binance aí começou a fazer postagem de cachorro, gato, hashtag dog, hashtag gato e saiu fora e desistiu da listagem. Então essa é a minha opinião desde aquela época. Na minha opinião já estava tudo certo para listar, só que houve um desentendimento entre as duas empresas, entre a Binance e os criadores do Baby Doge e aí houve uma desistência ali por parte de alguma das empresas por função de comissões, de porcentagem de ganho, alguma coisa assim. Não fecharam o contrato e a Binance foi retirando aí o rumor de listagem. E agora, pessoal, surgiu um novo rumor muito forte. Depois de dois, quase três meses aí, surgiu novamente esse rumor que é muito grande. Vocês têm que entender aqui o porquê que é importante a gente saber se isso aqui é verdade ou não, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês as pistas novas que estão surgindo, tá? Primeiro aqui no Twitter oficial do Baby Doge, a gente não tem nada de concreto, tá? A gente não tem nenhuma pista, a gente não tem nada aqui que possa dizer, nossa, isso aqui tem relação com a Binance, não tem nada aqui, tá, pessoal? No Twitter oficial do Baby Doge, que está com um milhão aqui de seguidor. E a única coisa que eles postaram ultimamente é isso aqui, é sobre o sorteio que vai acontecer dos NFTs, né? Que em breve vão falar. E a propaganda de um jogo de futebol na Bundesliga ali, que Baby Doge está presente. Tá vendo aqui as placas lá com... Teve ali um jogo entre o Bayern e o Bayern de Munique e o Bayern aí e o time aí do Hoffenheim, tá? O Bayern de Munique e Hoffenheim, onde teve aí essa publicação do Baby Doge. Mas o que chamou a atenção de toda a comunidade e acendeu o nosso alerta sobre uma listagem possível em relação Binance de novo com o Baby Doge é o que eu vou mostrar para vocês agora. Então, pessoal, não esqueçam do like, que isso aqui é muito importante aqui para o canal, tá? Para que outras pessoas tenham alcance e consigam entender melhor essa história, tá? Então, começou aqui no Instagram oficial da Binance, verificado aqui com 2.4 milhões de seguidores, tá? Com essa foto aqui, pessoal. Vou abrir a foto para vocês dar uma olhada. Então, tá aqui, pessoal. Esse cachorrinho aqui que foi postado pela Binance, tá? Faz um tempinho aí, tá? E aqui está o cachorrinho com o emblema da Binance. Ah, mas isso não tem nada a ver. Beleza, tá? Fazia tempo já. Isso aqui foi no Instagram da Binance oficial. Só que fazia tempo, se a gente dar uma olhada aqui no Instagram da Binance, que não aconteceu mais isso. Deve eles botar cachorrinho, gato, ó. Isso aqui já faz tempão, tá? Então, porque aqui no Instagram da Binance, eles não colocam muito isso daqui, tá, pessoal? Eles não são de colocar muito. E sigam aqui o nosso Telegram, o grupo do Telegram aqui embaixo, o pessoal do canal. E também sigam o grupo do Telegram e sigam aqui também o nosso Instagram aqui do canal, que eu vou fazer aqui pra vocês. Muita postagem legal lá pra vocês estarem antenados. Então, eu vou deixar o Telegram aí pra vocês e o Instagram também, tá? Então, é o seguinte. Isso, beleza. Não tem muito a ver, né, pessoal? Só que o cachorro ali comendo ali o bolo com o emblema da Binance. Beleza. Isso aí eles já estavam fazendo em dezembro. Só que já fazia tempo que não faziam essas postagens. E agora, lá no Twitter oficial, apareceu, da Binance, apareceu outras coisas, pessoal. Muito interessante. Vamos ver aqui, ó. O que que apareceu? Apareceu isso daqui, pessoal. Aguardando. Aguardando. É uma coisa carregando. Uma listagem. O botão que todos esperavam. Beleza, pessoal. O botão que todos esperavam. Então, todo mundo já começou a ter correlação que seja o quê? O Baby Doge. As pessoas estão comentando aqui, pessoal, que pode ser o Baby Doge. Já fazia mais de meses que eles não começavam a fazer isso de novo, pessoal. Então, pode ser que tenha fechado alguma parceria. Pode ser que tenha fechado, galera. A gente não pode ignorar agora, né? Nesse exato momento aí que tá tudo frio. O mercado tá frio. Tudo frio. Uma listagem, às vezes, na Binance da Baby Doge. Então, aguardando o que todos esperavam. E lá no Instagram, outra pista. Aquele cachorrinho lá. Muita coincidência, né? E a primeira foi essa aqui. A primeira postagem foi essa. Foi loading. Carregando. Carregando. Só escrito assim. E tá aqui, pessoal. Traduzido aqui pra vocês. O que escreveram aqui. Vamos ver o que escreveram. O que está carregando. E estão prontos. Prepare-se. Então, pessoal. Dia 13 de março. Foi o dia dessa listagem aqui, dessa postagem. Então, aqui no Instagram. Vamos ver qual dia que foi a postagem aqui, dessa foto. A mesma coisa, pessoal. Foi postado aqui dia 13 de março também, tá? E para sobremesa é dois dias, tá? E aí, depois, lá no Twitter oficial da Binds. Foi postado isso aqui. E depois, de novo, agora, novamente, que está quase chegando a hora. O momento. O que todos estavam esperando. O botão que todos estavam esperando, tá? E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai ficar monitorando de novo a Binds, pessoal. Não tem como a gente ignorar. Ah, mas a Binds... Beleza. Lá no mês de dezembro, a Binds estava de sacanagem, né, pessoal? Isso a gente já sabe, né? Porque, no meu entender, foi o que aconteceu. Foi porque não houve um acordo entre Binds e criadores de Baby Doge. Por algum motivo de taxa. Algum motivo que um quer ganhar mais ou que um quer ganhar mais. É duas empresas, né, galera? Ninguém quer ceder. Um quer ganhar mais, outro também quer. E aí, não houve um acordo. E a Binds, o que que fez? Contornou toda a história. Fazendo competição em cachorro e gato. E foi esfriando as coisas. E se esfriou. E agora começou de novo. Então, se agora começou de novo, já deve ter um acordo de novo, meio que firmado, galera. Então, a gente vai ficar de olho. Todo mundo está dizendo aqui nos comentários da Binds, aqui no Twitter oficial, que pode ser sim, pessoal. Pode ser o Baby Doge aí chegando, tá? E vai ser... E é listagem, tá, pessoal? Isso aqui tem relação com listagem, tá? É listagem nova. Agora a gente não sabe qual que vai ser essa listagem. Então, a gente precisa o quê? Esperar. Aguardar. Acompanhar a Binds de novo. E qualquer outra notícia, fato, que a gente consiga encaixar com isso tudo, pessoal, a gente vai trazer aqui no canal. Então, se inscreva aqui, deixa o like de vocês, que é importantíssimo aqui. Entra no grupo do Telegram. Vou deixar também o Instagram do canal pra vocês entrarem lá. Pra acompanhar essas notícias e ficar antenado, pessoal. Então, eu vou ficando aqui com esse vídeo. É isso aí. Valeu. Tchau. 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 Obrigado.